Glória a Deus, Aleluia, Santo é o nome do Senhor, Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus, Aleluia, Santo é o nome do Senhor, boa noite a todos, estamos aqui nessa noite, transmitir a palavra do Senhor, você que está aqui nessa live dessa noite, começa a colocar seus comentários aí, enquanto a gente aguarda o pessoal que está entrando aí nessa live dessa noite, a palavra de Deus para a tua vida, amém queridos? Vai dando aí o seu ok, sua boa noite aí para todos que estão assistindo, o Senhor nessa noite tem uma palavra direta do trono para o nosso coração, amém? Gostaria de te convidar para estar amanhã conosco no nosso culto, é o quinto elo da campanha Praga Alguma Chegará à Sua Tenda. Então, estou dando boa noite aí a todos que estão entrando aí, Maria Isabel, a Verusca, o Paulo, a Érica, a Juliane, Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Nós possamos nessa noite, em uma só fé, em um só espírito, buscar a presença de Deus, amém? Glória a Deus, fico feliz por vocês estarem aqui nessa noite, Glória a Deus. Mone Lê, Deus abençoe, que o Senhor venha abençoar a sua vida. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui um pouquinho, peraí. Melhorou agora? Está dando para ouvir aí? Dá um ok para mim aí, pessoal. Se você está conseguindo ouvir aqui. Aleluia! Vê se melhorou o retorno aí, gente. Você que está entrando aí agora, dá um ok para mim, ver se a minha voz está aparecendo certinho aí, porque o Paulo falou que está meio baixo. Paz, Aniel. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Eu fico feliz agora pelo... por esse novo modelo que a gente está... implementando aí, essas lives aí, para a gente levar a palavra de Deus. Glória a Deus, para que a gente possa estar mais unido, né? Nesse tempo tão difícil, tão complicado que nós estamos atravessando. Amém? A gente vai dar um tempinho para o pessoal estar entrando aí, estar curtindo, estar abrindo as salas de vídeo, para estar divulgando esse... esse... mecanismo novo aí que a gente está implementando aí na missão da fé do Eldorado. Amém, queridos? Glória a Deus. Melhorou, Paulo? Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Gisele, Diogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu erguer mais um pouquinho aqui. Glória a Deus. Amém, queridos? Você que está aí do outro lado aí assistindo, você que nessa noite está assistindo aí essa live dessa noite, eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração. Amém? A tia Ivone, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês e meus queridos. Que o Senhor possa falar poderosamente no coração de vocês aí. Deus abençoe. Tio Nicodemus, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês aí, tá? A gente está com saudade agora nesse tempo de pandemia, se retirando, mas logo, logo vai passar e a gente vai estar junto, amém? Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Fico feliz que vocês estarem participando também. Amém? Amados, gostaria que nesse momento, que você fizesse uma oração comigo. E antes da oração, quero dizer que a Igreja Missão da Fé do Eldorado está de portas abertas para cada um de vocês, que vocês possam estar cultuando o Senhor conosco. Amanhã, como eu já disse, é o quinto elo, quinto elo da campanha. Praga alguma chegará a sua tenda? Praga alguma chegará a tua casa? Boa noite, Elisa, Rosângela, Deus abençoe. Praga alguma chegará a tua tenda? Ou seja, praga alguma chegará a tua casa, a tua família, aos teus, que o Senhor vai te proteger e te guardar. Amém? E essa campanha, cada elo dessa campanha, o Senhor vem falando poderosamente em nossos corações. Amém? A Igreja Missão da Fé do Eldorado é uma igreja que está sempre de portas abertas, é a Igreja do Amor. E a gente está numa campanha poderosa e um trabalho também poderoso. arrecadação de alimentos. Porque nesse tempo de tantas situações contrárias, pessoas desempregadas ou salário reduzido, às vezes falta o alimento dentro de casa, e nós estamos fazendo cestas básicas, estamos arrecadando os alimentos. A Renata, juntamente com a Érica, duas pessoas abençoadas que estão conosco, está fazendo esse trabalho lindo, trabalho maravilhoso. E se você puder e tiver condições de nos ajudar, porque nós montamos cestas básicas para ajudar pessoas que estão necessitadas, famílias que estão necessitadas, a pastora Cida, juntamente com o pastor Marcos, fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém, queridos? Se você é no coração aí, sentindo o seu coração, nos ajude, para que nós possamos ajudar outras pessoas também. Amém? Marcos Marçal, Ana Paula e a Débora, que está assistindo conosco também, o pastor Marcos. Amém, queridos? Eu gostaria que você, nesse momento, fizesse uma oração comigo. Aí onde você está, feche os teus olhos. independente de religião, independente de credo, a gente estamos aqui pregando a palavra do Senhor, levando a palavra de Jesus, porque o que nos salva, o que nos interessa realmente é Jesus, não é, amados? Jesus é o nosso bem maior. Amém? Gostaria que, nesse momento, você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração. Vamos orar, nesse momento, para que você venha receber a palavra do Senhor numa terra fértil, que é o seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos em tua presença, nesse momento, meu Deus. Colocamos, meu Pai, a vida de cada um que está aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, cada um que está aqui, meu Pai, recebendo, Senhor, essa transmissão, meu Pai. Está aqui, Senhor, meu Pai, do outro lado desse vídeo, Senhor, com a sua família, com a sua casa, meu Pai, com os seus. Que o Senhor, meu Pai, nesse momento, venha envolver a vida de cada um dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero que o Senhor, meu Pai, nesse momento, libera bênção sem medida sobre a vida, sobre a casa, sobre o trabalho dos teus servos, meu Pai. Eu entrego a vida de cada família em tuas mãos, nesse momento, Pai. Que o Senhor, meu Pai, derrame o bálsamo. Pai, aqueles que estão desesperados, aqueles, meu Pai, que estão com o coração aflito, Senhor, o coração, meu Pai, sem saber o que fazer, meu Pai. Tantas coisas acontecendo, Pai, e nós não sabemos o dia de amanhã. Mas a sua palavra diz que basta cada dia o seu mal. Nós temos, meu Pai, que esperar somente em ti, Deus. Porque, meu Pai, a nossa vida está nas tuas mãos e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, meu Pai, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, meu Deus, eu sei que a sua vontade, como diz a sua palavra, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável aos nossos corações. Eu coloco, eu apresento a vida de cada família agora, Senhor, que está nas tuas mãos. Apresento a ti, Deus, e te peço, no nome de Jesus, abençoa, Pai. Tira, meu Pai, toda preocupação, meu Pai, todo o pânico, Deus. Que o Senhor, meu Pai, venha derrame a bênção sobre a vida de cada um deles. e que o Senhor, meu Pai, venha em nome de Jesus suprir todas as necessidades da vida de cada um que está aqui nesse momento assistindo, meu Pai, esse vídeo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero dar a boa noite aqui também ao meu querido amigo João Carlos, a mista. Fico feliz de te ver também aqui, João Carlos. Deus abençoe a sua vida, meu querido. João Carlos é um amigo que trabalhou comigo no Carrefour e eu fico feliz de ver ele aqui também assistindo essa live nessa noite. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Estou esperando uma visitinha sua lá na igreja. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amados, gostaria de compartilhar com vocês nessa noite a palavra do Senhor que está escrita no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João. João é um apóstolo amado, né? Nós conhecemos o apóstolo do amor, aquele que reclinava sua cabeça no ombro do Senhor Jesus. E João vai, aqui através da palavra de Deus no capítulo 15, ele vai descrever aqui a continuação do sermão da montanha. João escreve aqui a palavra de Deus segundo escreveu Jesus, segundo disse Jesus. Jesus, ele disse várias coisas importantes e começa um pouco antes disso, aqui está dizendo a continuação do meu irmão, a continuação das bem-aventuranças, a continuação dos ensinamentos de Jesus. E a palavra está aqui, escrita aqui em João, capítulo 15, Jesus se intitula a videira verdadeira. a videira, ele é a videira verdadeira. E ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira, a limpa toda aquela que dá fruto. vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara que de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim será lançado fora como a vara e secará e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vós será feito. Nisto é glorificado meu pai que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, ou seja, Jesus está dizendo eu sou o centro, eu sou aquele quem pode fazer todas as coisas, eu sou a videira verdadeira. E Jesus nos intitula como as varas ou os ramos que nós temos que estar enxertados em Cristo. Ele está dizendo aqui que sem ele, sem as bênçãos dele, sem a presença dele, nós não podemos fazer nada. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele disse eu sou a videira verdadeira e eu acredito que você já viu uma videira, uma árvore, vamos dizer assim, que tem o seu tronco, que tem a sua base e nós vemos que essa árvore, essa videira tem os seus ramos e os ramos eles são nutridos pelo tronco dessa árvore que tem as suas raízes aprofundadas na terra e que busca o seu alimento. A videira verdadeira que é Jesus Cristo, só ele pode nos alimentar, só ele pode nos sustentar e nos colocar de pé. A videira verdadeira que é Jesus Cristo, que nós temos que estar ligados nele, enxertados nele, é aquele Cristo que tudo pode fazer por mim e por você. De repente, eu não sei como é que está a sua vida. De repente, eu não sei a tua caminhada como é que está. E de repente, eu não sei se você está esperando em uma solução que vem das mãos dos homens. Jesus está aqui nessa noite para dizer para mim e para você, se você não estiver em mim, se você não estiver alicerçado em mim, se você não estiver enxertado em mim, nada nós podemos fazer. Você não pode fazer nada sem Cristo. e é engraçado a gente fazer um paralelo em relação a isso porque nós vemos as atividades, as pessoas comercializando, tendo a sua vida, tendo as suas atividades diárias. Mas, quando Cristo nos dá essa visão de que Ele é a videira verdadeira e sem Ele nada nós podemos fazer, nós vemos que as pessoas que não têm Cristo na vida, que não busca essa santidade, que não busca essa pessoa, que não busca esse centro para a sua vida, Ele vive uma vida que logo passa porque a vida verdadeira nós podemos viver em Cristo Jesus. Nós podemos ver que pessoas adquirem bens, têm um estado, uma posição social, que têm uma vida, de repente, aos olhos dos homens, uma vida muito bem-sucedida. Mas são como folhas que passam e que vão embora. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Podemos até viver, podemos até comercializar, podemos até ter uma vida, como eu disse, bem-sucedida. Mas se Jesus não for o centro, se Jesus não for a videira verdadeira das nossas vidas, nada nós podemos fazer. Porque nós sabemos que essa vida é passageira, sabemos que existimos agora, daqui a pouco não existiremos mais. E aí? Para onde iremos nós? Se não estivermos enxertados na videira verdadeira? pessoas acham que pelo seu intelecto, pela sua posição social, ela se sustenta, ela se mantém, ela se basta. Mas Jesus está aqui nessa noite para dizer para mim e para você, amados, sem ele nada podeis fazer. É ele que nos nutre, é ele que nos sustenta, é ele que nos alimenta. a Bíblia está dizendo aqui todo aquele que é enxertado nele tem que produzir frutos. Todo aquele que é enxertado em Cristo, ele tem que gerar os seus frutos. Porque Jesus não chamou ninguém para viver uma vida de qualquer jeito. Jesus nos chamou para que nós podemos viver uma vida de santidade. e Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim dará muitos frutos. Aquele que não está dando fruto é arrancado. Mas aqueles que dão fruto, olha como é interessante, ele tem os seus ramos limpos para que gere mais frutos. o que Jesus está dizendo aqui, que aquele que faz para Deus faça com amor e carinho, mas procure fazer muito mais do que aquilo que foi proposto. Porque Jesus falou assim, se eu fizer somente aquilo que me pedem para fazer, eu sou, estou na linha da minha idocridade, ou sou inútil, ou servo fiel, servo valoroso, ele faz não somente aquilo que lhe pedem para fazer, mas ele faz muito mais. Jesus está dizendo aqui, aquele que está em mim será limpo, para que com essa limpeza gere muito mais fruto. O que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Que você pode gerar muito mais do que você possa imaginar. Que você pode ser muito mais do que você possa pensar. E de repente você está aí do outro lado assistindo essa live nessa noite dizendo, mas o que que eu posso fazer para ele? O que que eu posso fazer para Jesus? Amados, eu quero dizer que por um bom tempo da minha vida, desde quando eu aceitei a Cristo, desde quando eu tive a noção de Cristo em minha vida, a minha vida foi de questionamento com Deus. foi de questões que o meu eu estava fazendo para Deus, de que eu queria ser útil na obra, eu queria ser útil para Deus. Eu queria ser útil para agradar o coração do meu Senhor, porque eu aprendi nas escrituras que ele pagou o preço, que ele morreu naquela cruz, que não foi vão a morte do meu Senhor, mas o que eu como pessoa poderia fazer para esse Deus que tudo fez por mim? E esse questionamento durou muito tempo na minha vida. Muitas situações que eu me pegava me perguntando para Deus, Senhor, o que eu posso fazer para Ti? Até que eu entendi que eu teria que me mover, me movimentar em direção a esse Deus que já fez tudo para que eu na sua obra segundo a sua vontade pudesse ouvir a sua voz e entender que eu tinha que dar o primeiro passo, que eu tinha que me movimentar, que eu tinha que fazer para que Deus reagisse na minha vida. Eu glorifico a Deus porque nós temos pastores que são a bênção, que são pessoas, é o homem e mulher de Deus, a nossa pastora Cida e o pastor Marcos, que nos deu oportunidade de fazer a obra de Deus. Eu me lembro que eu comecei no louvor com muita timidez e quem me conhece há algum tempo sabe disso e através do louvor, através desse incentivo, a pastora Cida, ela me incumbiu de ministrar a palavra numa quarta-feira e eu com muito receio, com muito receio, por algum dado momento não queria, mas pela insistência dela acabei ministrando a palavra e daí em diante eu entendi o chamado, eu entendi que eu teria que fazer, não poderia esperar, porque Jesus já tinha me dado a ordem de ir e pregar o evangelho, mas eu necessitei de uma pessoa para que desse esse empurrão em mim e eu glorifico a vida da nossa pastora Cida que eu falo que eu devo muito ao meu ministério, a ela que foi uma mulher que confiou. Então, amados, é isso que Jesus faz conosco. Quando nós estamos enxertados nele, nós somos limpos, porque se nós produzimos um fruto, ele quer que nós produzimos dois, três, ele quer que nós multipliquemos em sua presença, que nós sejamos aquela videira que dê frutos, aquela videira que seja produtiva. Quero dar boa noite ao tio Nicodemos que está aí, a Jana que está nos assistindo, Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa falar no coração de vocês. Amados, quando nós entendemos o chamado de Cristo, nós não temos tempos para olhar aquilo que está ao nosso redor, a circunstância, a falta de recurso, nós vemos quando Jesus começou o seu ministério, Jesus começou a caminhar e ele abria a boca e começava a pregar o evangelho e as coisas começaram a acontecer. Lembramos que naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha as conduções que nós temos hoje e as condições que nós temos hoje. E se nós olharmos para aqueles homens do passado que evangelizaram, que levaram a palavra de Cristo adiante sem olhar a circunstância. E hoje nós temos recurso como esse que nós estamos utilizando agora através dessa live atingindo pessoas. Então não é tempo de parar, é tempo de continuar e gerar muitos frutos. Está enxertado na videira verdadeira que é Cristo. E nessa noite eu gostaria que você onde você está aí colocasse a mão no teu coração e dissesse para o Senhor Senhor eu quero ser esse ramo enxertado em ti Pai. Por mais que a circunstância por mais que a situação meu Pai possa me dizer ao contrário se eu estiver enxertado em ti Pai as notícias podem chegar aos meus ouvidos e eu não sei se os amados têm ouvido que é até complicado de você dizer. A gente recebeu alguns áudios no zap dizendo que a partir do dia 8 vai ter um apagão de 3 dias outras pessoas falam de 6 dias as pessoas estão apavoradas as pessoas estão desesperadas porque não sabem a quem acreditar boa noite a minha querida Priscila o André que está nos assistindo a Lucimara Deus abençoe amados e se instalou um grande embaraço na cabeça das pessoas será que realmente isso vai acontecer será que realmente isso é verdade porque as pessoas falam com tanta convicção que você pode até acreditar nisso mas eu quero te dizer pra você querido que o manual de instrução está aqui ó a palavra de Jesus o que sair fora disso aqui amados é anátema ou seja maldito Jesus nos alertou dizendo olha preste bem atenção que nos últimos dias nos últimos dias viria muitas pessoas dizendo em nome de Jesus pregando falsas promessas heresias eu não sei se você como eu já algum tempo atrás alguns anos atrás recebia nos apps situações de pessoas falando que o mundo ia acabar que ia acontecer catástrofes que ia acontecer situações contrárias e nós quando nós não estamos alicerçados quando nós não estamos firmados em Cristo nós somos levados por doutrinas de demônios que vem para deturbar que vem para bagunçar a nossa cabeça e a nossa fé mas se você como essa palavra está dizendo no nosso coração nessa noite estiver enxertado em Cristo na videira verdadeira não interessa se vai ter apagão se vai ter pandemia se vai ter catástrofes na terra aqueles que estão alicerçados e enxertados na videira verdadeira não será abalado estamos passando por uma situação de uma pandemia de um vírus que está aí acabando que está tirando a paz de muitas pessoas mas se você estiver alicerçado na videira pode vir a sequidão pode vir a tempestade se os seus ramos estiver enxertado em Cristo você não será abalado amém essa é a palavra dessa noite para o teu coração esteja enxertado esteja fortemente alicerçado não deixe as mentiras as falsas verdades te levar para outro rumo tomar atalhos não deixe que as doutrinas que estão implementando no mundo aí dizendo olha vai acontecer isso vai acontecer aquilo nós temos que voltar para a palavra de Deus o que a palavra de Deus diz sobre tudo isso nós acreditamos sim que um dia possa acontecer tudo isso mas como nós temos a promessa de Jesus que Jesus está às portas está voltando aqueles que estiverem enxertado nele não será abalado então você que está aí do outro lado assistindo essa live nessa noite ergue a tua cabeça enxuga as tuas lágrimas não perca o seu foco porque tudo isso que está acontecendo aí é para que eu e você perdemos o foco nos desviemos do verdadeiro alvo mas como nessa noite o Senhor está falando em nossos corações você que está aí esteja enxertado em Cristo porque a a nossa segurança maior a nossa verdade absoluta é Cristo não importa se o mundo vai acabar se vai continuar se a se a pandemia vai se estender se vai vir situações piores você que está em Cristo continue firme firme no seu propósito porque nós vamos dizer vai valer a pena você que está acessado você que está em Cristo Jesus não será abalado você, tua família, tua casa teu trabalho amém nesse momento com essa palavra em nossos corações eu gostaria que de fazer uma oração eu gostaria de fazer uma oração para o coração de cada um de vocês nosso querido amado Sérgio Amadeu que o Senhor possa fortalecer a tua vida a cada dia meu querido que o Senhor possa estar cada dia do seu lado pegando a sua mão e te fortalecendo eu gostaria que nesse momento você está na sua casa e de repente com a sua família com os seus queridos com os seus entes queridos não sei ou se você mesmo está sozinho assistindo essa live vamos fazer uma oração vamos entrar na presença de Deus e vamos para que o Senhor seja o nosso alicerce seja essa videira verdadeira porque como ele disse se você estiver ligado em mim você não será abalado como eu disse que das mãos do mundo das mãos do diabo das mãos dos homens Jesus pode te tirar e te colocar pertinho dele mas quem pode te arrancar das mãos de Jesus quando você e eu estivemos guardados sabe guardados por esse Deus que é a expressão de amor maior nada pode nos atingir a tempestade pode até te alcançar mas ela não vai te naufragar então aí nesse mesmo espírito vamos orar vamos fazer uma oração agora e você inclui a Iane Gláudia Emerson José dos Santos Eric William nos colocar em oração colocar a vida de cada um aí que entrou nessa live nessa noite em oração o Sérgio Amadeu Aniele o Pastor Marcos a Pastora Cida a vida de cada um aí que está nos assistindo João Carlos a vida de cada amado aí que está nos assistindo essa noite meu irmão Claudinei louvado seja o Senhor pela tua vida meu irmão eu oro pela tua vida todos os dias que o Senhor possa te guardar te proteger eu gostaria que você nesse momento fechasse os teus olhos vamos orar ao Senhor Senhor meu Deus e Pai entramos em tua presença nesse momento Deus mais uma vez Pai nesse momento Pai eu coloco a vida de cada amado que está aqui Senhor assistindo essa live nessa noite que o Senhor possa guardar que o Senhor Pai querido possa se eu proteger nesse momento tão difícil que o mundo está enfrentando mas nós sabemos meu Pai que momentos como esse viria a qualquer momento não estaríamos isento de passar por essas situações mas sabemos meu Pai quando nós estamos enxertados em ti sabemos meu Pai que pode vir a sequidão pode vir a escassez pode vir os momentos difíceis o Senhor está conosco nos guardando nos protegendo nos guiando o Senhor nos guiando o Senhor para aquele lugar que o Senhor já foi preparar como está escrito que o Senhor disse que ia preparar moradas e nós cremos que essas moradas já estão preparadas já estão prontas para nos receber e em nome de Jesus eu te peço Pai ajuda nesse momento Senhor nesses últimos tempos meu Pai que estamos atravessando ajuda Pai essa pessoa que está do outro lado assistindo essa live ajuda meu Pai proteja essa família guarda a vida de cada um deles Pai eu coloco eles em tuas mãos nessa noite que o Senhor meu Pai venha meu Pai trazer o refrigério meu Pai trazer Senhor o conforto para o coração deles no nome de Jesus meu Pai nos tempos difíceis que estamos atravessando o Senhor possa estar conosco Pai porque nós queremos meu Pai a sua palavra que nos diz que o Senhor Pai fala que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos então nós queremos meu Pai que estamos guardados por ti que nós possamos estar enxertados meu Pai em ti meu Pai e o Senhor meu Pai vai fazer a limpeza para que nós viemos produzir mais frutos para a glória do teu nome eu coloco a vida de cada um que está aqui assistindo nessa noite em tua presença proteja guarda Senhor em nome de Jesus abre as portas aqueles meu Pai que está passando por uma situação difícil financeira conjugal sentimental espiritual nesse momento Pai que o Senhor venha ajudar proteger e guardar a vida de cada um em nome de Jesus em nome de Jesus amém queridos glória a Deus aqueles que estão desempregados por José que está sem o seu básico está sem o básico para viver que o Senhor venha suprir a tua necessidade querido que o Senhor venha suprir todas as tuas necessidades que o Senhor venha ser o seu sustento o teu alimento gostaria de te convidar amanhã vamos iniciar um trabalho maravilhoso a tarde com Deus às 14 horas a pastora Cida a pastora Michele e o Marcelo os levitas que poderão estar ali na tarde de amanhã a promessa é que eles vão estar ali iniciando esse culto às duas horas vão estender e ficar ali até o culto da noite então imagine como é que você vai chegar ali pegar aquele ambiente abençoado um ambiente que eles já vão estar ali em oração um ambiente preparado para te receber uma atmosfera dos céus naquele lugar eu te convido para estar lá amanhã vai estar duas mulheres de Deus ali pastora Cida pastora Michele para estar ali abençoando a tua vida dando uma palavra de conforto uma palavra de refrigério uma palavra de amor eu te convido para estar ali conosco amém queridos esteja nos nos ajudando a alimentar as vidas que estão necessitadas no nome de Jesus e a noite o culto abençoado praga alguma chegar a tua casa a tua tenda sabe por que? porque você está enxertado na videira verdadeira que é Cristo Jesus amém queridos gostaria de abençoar a vida do Gelson que está nos assistindo também da Gisele seja um abençoado a vida de cada um de vocês que está aí nos assistindo amém amanhã não teremos a live por causa do culto teremos o culto abençoado amanhã mas quinta-feira estaremos na live de novo abençoando a tua vida amém eu gostaria de glorificar e louvar o nome do Senhor para você que está aí nos assistindo para você que está aí do outro lado sendo abençoado por Deus nós amamos a sua vida a igreja de São da Fé de Eldorado é uma igreja de amor que te acolhe que te espera ali para te dar o amor de Cristo porque foi isso que nós recebemos e aquilo que nós recebemos nós transmitimos amém queridos Deus possa te abençoar nessa noite que você seja tremendamente abençoado a tua noite de sono o dia de amanhã seja um dia de bênção um dia especial para você amém louvado seja Deus pela tua vida amém queridos que a paz do Pai que a presença do Filho e a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e que ela permaneça para sempre tremendamente abençoado seja a sua vida onze mil cairão ao seu redor dez mil a tua esquerda mil a tua direita mas você a tua casa não será atingido sabe por quê? porque você está enxertado 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 em Cristo amém boa noite a minha querida sobrinha Heloísa Deus te abençoe minha querida que o Senhor possa confortar o teu coração e colocar no eixo tudo aquilo que está fora do lugar amém Deus abençoe a tua vida o tio te ama muito amém Deus te abençoe Deus abençoe a tua família a tua casa amém queridos e até amanhã no culto ou na quinta-feira com mais uma live no nome de Jesus Deus te abençoe amém 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 Obrigado.